Olá amigos do canal Perdidos Achados, estamos aqui novamente no distrito de Clarínia, no distrito fantasma, vocês que acompanham meu canal já viram, eu já vim aqui e já registrei o local para vocês. E a gente teve informação de um cemitério que existia aqui, esse é um registro bastante histórico aqui para a cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, a gente vai estar mandando esses dados inclusive para o jornal. Um local bastante histórico para a cidade de Santa Cruz e para o distrito de Clarínia, que hoje já não é mais distrito, é um bairro rural, dado que as pessoas que moraram aqui acabaram se mudando para outras regiões. Quem tem interesse em saber sobre a história do distrito e o primeiro vídeo de quando eu vim aqui, eu vou estar colocando bem no final do vídeo o link e vocês podem clicar e ver como se fossem duas partes aí o vídeo, né? Primeiro veio o cemitério, pode ver depois lá o distrito que não vai perder em nada aí a questão histórica. Então eu estou indo aqui pessoal e ali está o cemitério, dá para ver um cruzeiro e um muro, é bem pequenininho e vou chegar lá mais perto para o vídeo não ficar tão longo e eu já volto com vocês. Pessoal, estamos então nos aproximando aqui do cemitério abandonado do distrito de Clarínia. Eu vim correndo aqui porque acabou de chover e tem um pouco de estrada de terra, então eu estou querendo aproveitar o máximo desse sol aqui pessoal. Vou mostrar para vocês, esse provavelmente é um dos menores cemitérios que eu já visitei. Quem não conhece o nosso canal, visite depois de ver esse vídeo, visite os outros, temos vários locais aqui no interior de São Paulo. Aparentemente não tem túmulos, só ruína pessoal, alguma ruína de tijolo ali. Vamos entrar pela porta principal, tem um grande cruzeiro ali, com sorte a gente acha alguma inscrição, alguma coisa pelo menos. Tem um caixa de abelha bem abaixo da entrada ali, então a gente vai entrar por aqui mesmo pedindo-nos licenço. O cemitério é um lugar que a gente sempre respeita, mas parece que só tem o cruzeiro. Provavelmente os túmulos aqui foram removidos, há um buraco aqui. Foram removidos, as pessoas que estavam sepultadas aqui provavelmente foram removidas para outros cemitérios. Só se vocês notarem, temos aqui um pedaço de cruz. Achamos uma data aqui. É do mês de outubro de 1970, não dá para saber o dia. Aqui também não vai dar para ler o que estava escrito. PLA PLA E aqui é outro pedaço da cruz. É provável que era tudo desse mesmo... Essa mesma cruz. Eu não costumo mexer, pessoal, nas coisas de cemitério, mas hoje é extremamente necessário, já que a gente está aqui, veio de longe, e tem quase nada. Aqui a gente consegue ver o resquício de um túmulo. Está quadradinho. Mas tudo indica que todos já devem ter sido retirados aqui, ou pouquíssimos foram sepultados. Dá para a gente saber ao certo. Aqui a gente consegue ter a ideia de mais ou menos aqui... Uns três túmulos. Aqui mais um resto de tijolos. Não sei se isso aqui seria um quarto. Não dá para saber, pessoal, se teve muita gente sepultada aqui, não. Aqui provavelmente era mais um. Está um pouquinho quadrado no chão, mas... Está tudo muito espalhado e muito destruído. Se alguém conhece aqui o distrito de Clarínia, conhece a cidade de Santa Cruz do Rupardo, tem alguma história sobre o local, deixe nos comentários. Mas assim, fazendo um resumo apenas baseado na nossa especulação, da nossa experiência, que visita bastantes lugares, é um cemitério que foi utilizado muito poucas vezes. Pouquíssimas pessoas teriam sido sepultadas aqui, até mesmo pelo fato da cerca ser tão pequena. Provavelmente quando já desativou o cemitério, eles já cercaram para respeitar os antepassados, mas pode ver que é bem pequenininho e eu acredito que não tenha tido mais que 20 sepultamentos aqui, não. E, obviamente, com o tempo, como o distrito foi desaparecendo, eles foram levando para outros cemitérios, né? As famílias foram transferindo os corpos. Aqui, pessoal, é o cruzeiro. Não dá para notar nada escrito nele, não. Vou tentar dar uma visão mais geral para vocês. Lembrando que quem não conhece a história do distrito de Clarínia, já tem um vídeo no nosso canal, cujo qual eu vou estar deixando um vídeo aí no final, um link para o nosso vídeo no final, e você também assiste. E assista os outros vídeos aí no nosso canal. Agradecemos aí o nosso inscrito, o amigo Dorival, que endossou bastante aí a nossa visita. Eu já tinha a... Eu desconfiava que aqui havia um cemitério, mas acabei não vindo no dia, e ele falou dos dados, trocou uma ideia, foi um cara muito bacana aí. Grande abraço ao amigo Dorival e a todos os amigos que têm sempre ajudado a gente aí, o Denis, o Fábio Vasconcelos, o Adriano GT, todo o pessoal aí que é inscrito do canal. Essa é a visão da entrada do cemitério. Não há nada escrito também sobre o nome dele. Realmente ficou para o passado. Só algumas bichações aqui. Essa é a década de 80. É um lugar bem antigo. Quem tiver foto desse local, alguma história, deixe nos comentários aí a participação importante de vocês. Pessoal, é isso. Viemos de longe aí para estar registrando apenas o que sobrou de um cercado, algumas ruínas de túmulo. Esperava achar mais coisas, mas assim, a vida do... Vamos dizer assim, do historiador, do memorialista, da pessoa que faz esse tipo de expedições, explorações, é assim. Às vezes você acha uma coisa que você nem esperava e às vezes você não acha quase nada. Mesmo assim, tudo vale a pena. Vale a pena para fazer esse registro. E sempre lembrar que, como eu visito muitas ruínas, muitos lugares abandonados, pode ser um dos últimos registros. Porque se o dono resolver aqui passar um trator e derrubar tudo, acabou. Não vai existir mais nada. E é bacana saber que no nosso interior de São Paulo existem tantos lugares, tantas capelas, tantos cemitérios, tanta história. E tem bastante gente interessada. A gente sabe que o brasileiro não se interessa por história, não se interessa pelo seu passado, mas a gente vai fazendo esse trabalho e muita gente participa do vídeo e a gente nota que tem ainda uma boa leva de pessoas interessadas no passado, na história. E é isso que incentiva a gente a estar vindo aqui, pessoal. Muito obrigado. Fique com Deus e aquele abraço. 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 e aquele abraço.